Fala pessoal, estou aqui, vou andar de Nibus elétrico. Quer ajustar o banco aí? Talvez o volante um pouquinho. Ele é elétrico aqui, não, colgou no quadro esquerdo. Belezinha. O retrovisor está ok, isso aqui é um pouquinho diferente. É, ele está ok, mas está meio estranho, né? No começo você vai ficar olhando lá para fora. É touch? É, você desliza o dedo aí na tela e aí ele vai ajustando. Que legal. Ah, que legal. Comecei um pouquinho difícil de acostumar. E o de lá, como é que faz? Aí você dá um toquezinho aí, vai aparecer. Ah, aperta de lá. Exatamente. Aí ajusta de lá? É. Caraca, que da hora. E aí soltou e ele volta. Vai voltar. Só engatar a ré aqui, é o câmbio dele, joga para cima ou para baixo. Ele tem vários modos de condução, ele está no Dynamic agora. Tá, então é só acelerar agora que ele já solta o play de mão. Ele é 100% elétrico. 100% elétrico, são dois motores, um em cada eixo, né? Ele tem 300 kW combinado de potência e tem o equivalente a 408 cv. É um head-up display, né? Bacana se não distrair. Ele está desligado aqui mesmo? O quê? O retrovisor? Ele está apertando. Ou está faltando ajuste? Não, esse aí é na mão mesmo. Aqui eu acho que o rapaz era muito alto. Ele jogou para cima. É que eu já achei que era digital também. Não, não. É que no Bolt tem a camerazinha aqui, né? Aí o pessoal confunde. Acho que tem a câmera aqui e em cima também. Mas não, esse aqui o retrovisor é convencional. Esse está no modo dinâmico? Esse aí, você colocou no modo S, aí já deu, tem um boost ali, né? Ele dá uma puxada no cinto. É, ele dá um ajustezinho no cinto. Então ele tem a tração 4, né? Que é a famosa da Audi, né? Aqui na versão elétrica. Então a vantagem é que não tem o túnel central aqui, que você não tem o cardan. Então atrás tem mais espaço também. Plano. Aqui, se você quiser, puxa o da esquerda, a borboleta, você regenera mais a bateria. Se você aperta da direita, você libera mais o carro. E esse barulho, ele é simulado isso? Ou não, é só o barulho da bateria, né? É, o barulho do motorzinho elétrico. O 0 a 100, ele está em quanto? Mais ou menos. 5,7 segundos. Caramba. É, tem 67,7 de torque. Bem bruto, né? O meu carro é bem pesado, né? Tem 2.655 quilos, é bastante, né? A autonomia dele fica em quanto, mais ou menos? E esse Sportback chega a 440, um pouquinho mais que o SUV, né? Porque, qual a eficiência aerodinâmica dele? Aqui à direita. Acho que é o primeiro áudio que eu dirijo, você é bobinado. Ah, é? E qual a sensação? Gostou? Bom, hein? É, bem confortável, né? Agora você vai ver aqui, eu espero só um pouquinho aqui, deixa o outro carro passar na reta ali pra gente não encontrar com ele. Pode ir agora. Pisa fundo pra sentir um pouco, tem bastante espaço aqui. Já passou do centro, né? Passou, eu não vi quanto foi. Foi a, acho que eu vi 102 ali. Talvez tenha passado um pouquinho mais, acho que se conseguiu registrar na câmera, depois você consegue ver. Eu vou ver depois o tempo. Ah, tá, tá. 0 a 100. De ficha tá quanto? A ficha dele é 5,7. Depois ver se... É, geralmente, às vezes dá um pouquinho menos, é. Eu acho que talvez a parte, a pior parte, assim, não é que é a pior parte, mas eu falo assim, a parte que talvez demoraria um pouco mais pra acostumar é a parte do espelho. É, isso é um pouco, eu confesso, quando eu dirigi também, eu ficava, no começo, olhando pra fora. E tem só dois fatores. Primeiro, você olhar pra fora e segundo, quando você tá olhando o espelho, ele é plano, né? Em relação ao que você tá vendo. Aqui não, ele tá na diagonal, então você tá vendo uma coisa que no seu cérebro é uma coisa atrás de você, plano, mas ele tá na diagonal, então é um pouco estranho no começo, né? É, talvez isso seja um pouco desnecessário, mas o resto... Não, mas agora já tô me acostumado. Agora ele tem uma diferença também, que no espelho normal, ele é convexo, então o objeto, ele tá mais próximo do que realmente parece pra você, né? Tem, às vezes tem até aquele avizinho no espelho. Esse aqui não, esse aqui é o contrário. Aqui, às vezes, ele parece que tá bem próximo, mas tá longe. Não deixa de ser uma questão de segurança, às vezes uma pilastra, né? Mas às vezes você vai fazer uma manobra, a diferença é um pouco grande, assim, né? Mas o bom é que você não vai bater o carro, né? Não, então, na verdade, aqui, talvez eu não me preocupei tanto com ele, porque ele não tem muito trânsito e tal. Ah, sim, você não vai manobrar, não vai fazer nenhuma baliza aqui. O tempo de recarga dele... Olha, ele tem 95 kWh de capacidade, né? Então, vai depender do seu carregador. O carregador que vem com ele tem 11 kW, que ele aguenta o máximo. Mas aí vai depender da saída da sua residência, da sua instalação. Se você conseguir ter esses 11 kW de saída, você carrega em menos de 9 horas, né? Se você instalar uma wallbox com 22 kW, aí, 4 horas e meia, você carrega tudo. E aí tem os carregadores rápidos, né? Que aí você consegue em meia hora, dependendo da potência. Isso. Carrega tudo. E essa chave dele? A chave presencial dele. Pô, legal, cara. Obrigado, Nuno, pelo rolê. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode ligar só aqui. Isso aí. Ó, o bloco, vai pra trás. É, ele levanta e vai pra trás pra ajudar a sair. É bacana isso, né? É legal. Porque na posição, né, você trava a perna aqui. Tanto custo, né? Ele tem versões a partir de 511 mil, chega a 600 e pouco. É que isso aqui é o Sportback e é a versão Performance Black, né? Que é a top. Aí tem, você vê que a pinça do freio é amarela, tem um sistema de som diferente, tem alguns acessórios aí que... O retrovisor é um opcional também, né? Isso aí, galera. Pronto. 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 Obrigado.